Tá doendo? Não, não dá, não dá, não dá. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar, essa alegria. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. A Leroy Merlin tá em festa com mais de 500 super ofertas de aniversário. Confira! Purificador de água Bivolt Eletrolux por 529. Tá no site, tá no app, tá em todas as lojas. Aproveite já! Pra iluminar e passar a visão. O Prêmio LED chama você pra participar da sua seleção. Estudantes, educadores, empreendedores. É o futuro em transformação. E o edital já tá na mão. O Prêmio LED pede, pede sua atenção. O Prêmio LED joga luz na educação. O Prêmio LED joga luz na educação. Inscreva-se em movimentoled.com.br A educação. Eu fui treinado pra enfrentar várias coisas. Mas nada te prepara pra isso. Já viu um Jurassic Park antes? A gente vai precisar de armas. Tá cheio de dinossauro aqui agora. Se é aventura, se é pra bugar a mente, tem no Globo. A gente tá com você todo dia. Fazendo companhia e fazendo diferença. Levando conteúdos importantes. Tirando conversa. Inspirando a mudança. Afinal, quem trabalha na Globo? Trabalha também pra esse Globo aqui. E pra todo mundo que vive nele. Globo. Fazer diferença todo dia. Devastado. Levando. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.